Fala aí pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como a gente achar um easter egg que é uma referência a Bloodborne dentro do God of War Ragnarok mas esse easter egg é tão legal porque ele não referencia apenas o God of War Ragnarok ele referencia vários outros IPs da Sony também, tá? Eu vou mostrar o caminho de onde a gente pegar ali o de Bloodborne e dos outros também eu vou falar, vou mostrar apenas ali o que que esses easter eggs referenciam os outros jogos é muito legal então não se esqueça de deixar aquele likezão pra ajudar no vídeo, se inscreve aí no canal e vamos nessa Bem, vale lembrar que pra isso a gente precisa ter terminado o jogo, tá? Terminando o jogo a gente vai poder acessar essa área aqui de Bloodborne e aí vai ter aqui um portal desconhecido que a gente pode usar uma semente pra viajar até ele, tá? E aqui tem um monte de coisas aqui, tipo uma mina que a gente pode acessar vale lembrar que está aqui dentro nessa área dessa mina aqui, o segredo que a gente precisa pegar então viagem aí pra essa área, tá? e vamos explorar as minas lá dentro do jogo bem, chegando aqui nessa área galera, a gente vai até o caminho de lá se você quiser ver logo o easter egg, eu vou colocar esses minutos aí embaixo pra você pular até porque a gente está numa área como depois de zerar o jogo pode ter algumas coisas que são spoilers, principalmente se você ainda não chegou pelo menos na metade do jogo, tá? então você pode vir aqui e voltar e ver esse caminho depois, quando você for coletar isso aqui inclusive é necessário pra platina, tá? mas a gente chegou aqui, ó, naquela área que te desbloqueou, beleza? e vamos fazer esse seguinte caminho aqui, ó a gente vai vir por aqui, ó vai ter alguns inimigos aqui que eu já derrotei então, tá de buenas, tá? desce esse caminho todo aqui, ó aqui vai ter mais duas bruxas pra lutar subindo aqui vai ter um baú ali pra você pegar de... que aumenta sua fúria máxima mas ignora ali, pra gente pegar vindo pra cá, ó, novamente aqui a gente vai poder colocar a lança e aí sobe aqui, ó e aí aqui vai ter pra gente quebrar com a lança, ó alegria mesmo e aí a gente vai seguindo em frente chegando aqui, ó, a gente vai ter esse livrinho né, só pegar qual é o seu poema favorito de Cavarze? de Cavarze, né? e olha que interessante esse poema vamos ler ele, ó é um conto mortal sobre uma tristeza repleta de sangue escrita por Cavarze matar, morrer, ferir e suspirar sangrar e perecer cortar e chorar injetar e desviar pensar e refletir atirar, expirar assassinar, infectar a lua fica vermelha o povo louco grita esta cidade uma prisão ache uma saída bem, né, a gente consegue ver que isso aqui é basicamente descrevendo muitas coisas do Bloodborne mata, morrer basicamente é o jogo né, sangrar e perecer aí tem a questão de injetar e desviar que é como a gente usa é como a gente cura, né é outro sistema do jogo, né a gente se cura injetando ali a seringa com sangue e depois vai desviando no meio da luta, né pensar e refletir né, atirar e expirar a gente tem o estilo no jogo né, assassinar infectar a lua fica vermelha né, tá falando da lua ali, sangue do Bloodborne que a gente tem essa cidade uma prisão ache uma saída tá falando basicamente de Iarna a gente tem toda Iarna aqui descrita nisso aqui e faz muito sentido, né porque o Bloodborne é um jogo aí uma IP da Sony pertencente a Sony e tá dentro de um jogo ali como o God of War é algo bem plausível e muito legal de ver essa descrição vale mencionar que quando você abre esse poema lá pelo menu ele aparece o livro a capa do poema e a gente consegue ver que é a runa da marca do caçador do próprio Bloodborne muito legal esse detalhezinho então gente como eu falei não é só o Bloodborne que é referenciado dentro do jogo e sim diversos outros jogos da Sony outra coisa que eu peço que enquanto eu falo aqui pra vocês prestarem atenção no desenho que aparece ao lado também que referencia o jogo é bem legal que é a capa de cada poema como por exemplo a gente tem o amanhecer na inexistência pelo nome né amanhecer em inglês é Dawn eu acho que dá pra imaginar que jogo é né ele fala imagine caro leitor se eu usar criaturas de metal que pelos ares ficam a gritar que nadam pelos mares que saltam pelas terras mas que vão ao chão pelas mãos de uma guerreira suas origens ocultas e seu cabelo vermelho como sangue encontrado locais proibidos enterrados no mangue mas quem é essa garota que é mais do que aparenta que vai resgatar o seu povo e que esses monstros enfrenta tá então uma referencia total a Horizon Zero Dawn esse aqui é o do jogo MLB The Show 22 que eu não conheço tá então vou deixar aí pra vocês lerem porque não adianta eu ler que eu não vou entender nada nós temos aqui esse aqui que é nós que ficamos segunda parte The Last of Us né parte 2 olha que interessante os nomes tudo é uma referencia muito da hora aí barbudo e cruel e sua filha emprestada nunca terão descanso e uma vida massacrada o mal morrerá junto com o bem e a diferença entre eles fica mais incerta também é Da Last of Us parte 2 maravilhoso a gente tem também The Last of Us que é outra dimensão né que fala que há-se pela amigos improváveis unidos por um propósito para fins honráveis unidos pelos destinos separados pelo desdém velhos amigos para gravar novos aliados para ganhar salvando mundo após mundo com amigos às costas depois de dois autômatos espertos os últimos dois o manuscrito termina aqui é bem da hora tá a gente tem também ali o abandono do pós-vida que está relacionado a Death Stranding que comprova a ignorância do leitor que é tipo assim ninguém entende Death Stranding né galho corda alcatrão preto pele pegada bebê chorando chuveiro fedor morte praia larvas delícia bomba mijo pois é maravilhoso esse daí de Death Stranding né a gente tem um que por exemplo referencia o jogo Dreams também né pra quem conhece jogou Concrete Genie também que é outro jogo aí da Sony não é muito conhecido né mas também está um pouquinho aí a gente tem a referência a esse aí que é o Construtor Celestial que é uma referência a um jogo ali de lançamento do Playstation 5 que é o Astro Playroom por exemplo tá e fala guia-se seu amigo de metal com cuidado senão ele vai morrer resgate seus amigos vivem momentos de tensão entre totalmente em uma nova dimensão tá aqui a gente tem Uncharted é a busca por um lugar não mapeado e aqui fala da atriação pela aventura né o animal astral deste homem deste homem de simples histórias com sua coragem sua inteligência e o anel de seu ancestral ele busca aumentar as suas vitórias e aí enfim é grande não vou ler esse poema todo não tá tem uma referência ao próprio Journey sozinhos por aí juntos que dá referência ali né a você não conseguir se comunicar de jeito que com outras pessoas próximos e distantes cooperação uma arte que é parte ali do Journey né missões pela terra voar como pássaro escrever nomes na areia tá temos também uma referência a o próprio Ghost of Tsushima que é um bem pequenininho o orgulhoso bordo chora um impasse faz três homens caírem e o vento sopra a gente tem uma referência também ao The Order aí tá de um jogo lá do lançamento do Playstation 5 né o próprio Bloodborne e temos aqui os mortos não viajam que é uma referência ao Days Gone cavalos de aço falando da moto e óleo e couro irmãos que lutam e caem juntos eles se erguem de baixo um novo dia começa o futuro tem dentes e o ontem já se foi então são todas essas easter eggs aí na verdade os poemas de Cavarsi que são esses itens coletáveis eles são poemas referenciando todas as IPs da Sony e eu achei isso muito legal e ficou muito bem escrito né as coisas ficaram muito bem escritas com uma forma de visão de uma pessoa que não entende o futuro dependendo do jogo isso é muito da hora então é isso aqui o vídeo espero que vocês tenham gostado um grande beijo um abraço um beijo no popô e até a próxima